Uma luz que nasce do Evangelho e entra no coração dos humildes. Palavra e mistério. Apresentação, Dom Messias dos Reis Silveira, Bispo da Diocese de Teófilo Ottoni, Minas Gerais. Amigo irmão, amiga irmã, o tema de hoje, ele é um tema que chama atenção. Porque é um tema que nos fala de um relacionamento mais profundo com Deus, através da oração. E às vezes nós temos a tendência de achar que já sabemos tudo sobre a oração, já sabemos como rezar. O tema de hoje é então, aprendendo a rezar. A coisa mais bonita que Deus nos revelou é que Ele é nosso Pai e que Ele nos ama. Essa é a grande verdade que vamos encontrar no final da nossa existência, depois de uma caminhada neste mundo, feita de tantos acertos, mas também de erros, de tantas graças, mas também de pecados. E vamos encontrar no final da nossa vida esta certeza. Deus sempre me amou. Deus me ama. Ama tanto que enviou o Seu Filho único para nos salvar. Jesus, o grande Mestre, se encarrega de ensinar aos Seus discípulos que eles devem praticar seus deveres religiosos, a caridade, a oração e o jejum, para servirem a Deus e aos outros, e não para serem vistos e elogiados pelas pessoas. Assim, Jesus nos ensina também, a nós que somos discípulos hoje, viver a fé, não para ostentar, para mostrar para os outros que nós praticamos os deveres religiosos, que nós fazemos caridade, que nós somos pessoas de oração. Não, esta oração, o jejum, deve nos levar ao encontro mais profundo com Cristo. Não fazer para os outros verem, mas deixar que Deus nos acolha, porque Ele muito nos ama. No Evangelho de hoje, que encontramos em Mateus, capítulo 6, versículos de 7 a 15, Jesus nos ensina a rezar uma oração que vem do coração e dos lábios de Jesus. Primeiramente, coloca algumas atitudes básicas, a oração deve ser sincera, deve ser íntima e secreta, sem uma multiplicação inútil de muitas palavras, porque Deus nos conhece. Ele sabe das nossas necessidades antes mesmo de pedi-los. Depois que Jesus faz, então, esta introdução, mostrando como deve ser a oração, Ele nos ensina a chamar Deus de Pai e a fazer com confiança os nossos pedidos, como uma criança que chega para o seu Pai e pede, Pai, o Senhor pode me dar isto? Os três primeiros pedidos do Pai Nosso tratam das coisas de Deus. O quais são elas? O seu reino, a sua vontade. Revelam nossa atitude filial e nossa disposição à obediência. São sete pedidos que fazemos no Pai Nosso. Os outros quatro pedidos expõem as nossas necessidades. Os três primeiros se referem às coisas de Deus e os quatro últimos se referem às nossas necessidades. Pão, perdão, proteção, libertação dos males. Pedimos o pão de cada dia necessário, pão da palavra, o pão, o alimento para o nosso sustento. Pedimos o perdão, precisamos muitas e muitas vezes do perdão de Deus. E ali nos comprometemos também a sermos portadores do perdão, a abrirmos o nosso coração, a perdoar as pessoas que nos ofenderam. Então é uma oração de compromisso. A proteção e a libertação de todos os males também nós pedimos. Os males estão presentes no mundo, precisamos buscar esta libertação. A versão de Mateus encerra a oração com uma advertência sobre o perdão aos que nos ofenderam como condição de recebermos o perdão. Há pessoas que não querem perdoar os outros. É preciso perdoar para receber o perdão de Deus. O próprio São Francisco, na sua oração tão famosa, ele diz, é perdoando que se é perdoado. Mas está fundamentada aquela oração, nesta oração ensinada por Jesus. Perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. A oração fortalece o nosso processo de conversão a Deus. Ela estabelece uma comunhão de amor com Ele e nos dá forças para realizarmos a sua vontade. Ultrapassa as palavras e se transforma em ação e prática do bem. A oração é o alimento espiritual do cristão. Os três verbos que aparecem, pedir, buscar, bater, encorajam a prática constante da oração. Já outros três verbos, receber, encontrar, abrir, enfatizam a prontidão do Pai em atender as necessidades dos discípulos. A bondade do Pai Celestial garante que os filhos do reino receberão somente o que for bom para suas vidas. No versículo 12, nós temos a regra de ouro para que possamos encontrar e viver a verdadeira felicidade. Qual é esta regra de ouro? Tudo aquilo que quiserdes que os homens vos façam, assim também fazeio vós a eles. Vale pensar sempre nesta regra trazida por Jesus. O que nós queremos que os outros nos façam e sempre estamos querendo que os outros façam algo por nós. Devemos também fazer a eles. Rezemos, meus irmãos, minhas irmãs, com frequência, o Pai Nosso. Ele é uma declaração de amor a Deus e um compromisso de vida fraterna e comunitária. Amigo irmão, amiga irmã, o programa está chegando ao final. Eu espero poder encontrar a cada um de vocês novamente no próximo programa. Fiquem com a paz e a benção do Senhor. Ó Deus, que vossa família sempre se alegre pela celebração dos vossos mistérios e colhe os frutos de sua redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.